Olá a todos, o meu nome é Hermes Renato Hildebrandi, a minha formação é matemática, eu fiz mestrado pela Unicamp e doutorado pela PUC de São Paulo, na área de semiótica. Os meus textos giram em torno da matemática, do uso de ferramentas matemáticas e de linguagem matemática e em relação a arte semiótica, que eu tenho um grupo de artistas, eu faço parte de um grupo de artistas que atuam com as novas tecnologias. O grupo chama Saiarte e quem quiser ter mais informação é só entrar no site do grupo que é saiarte.org.br Além dessa atuação com a matemática e com as artes, eu sou professor na Unicamp e dou disciplinas voltadas ao uso das tecnologias e na PUC também, PUC de São Paulo. O meu trabalho, ele gira em torno de, nas universidades gira em torno de apresentar softwares, entre eles o próprio Processing, uma das disciplinas que eu dou e tenho todo esse material disponível no meu site, que é www.hrenatoh.net. O meu e-mail também é, eu uso padrões para facilitar a minha vida, né? O meu e-mail é hrenatoh.com e estou à disposição do grupo aí para qualquer tipo de trabalho. Além disso, eu atuo na área de jogos, eu desenvolvo jogos e desenvolvo atividades voltadas para instalações multimídias, né? Instalações artísticas ou não. No caso, o meu foco tem sido a arte. Tenho trabalhado também com o contexto das novas narrativas, que a gente está chamando de narrativas digitais, ou conhecida também como narrativas transmídias. As mídias atuais, elas convergem e com essa convergência entre arte e ciência, a gente vai cada vez mais vendo uma integração entre os meios e a possibilidade de utilizar vários códigos ou várias linguagens, né? Usando as ferramentas digitais. Então, trabalhar com história em quadrinho, trabalhar com contextos narrativos em que a gente insere códigos tipo GPS para localização. Então, é, são... Bom, todo esse material pode ser melhor visualizado nesse site que eu indiquei, o meu site. É, é, o material também de, de aulas que eu dou. Então, lá você vai encontrar os cursos e nos cursos a gente tem as várias disciplinas que eu venho ministrando. É, nesse caso, a... Uma das disciplinas é o próprio Processing, que está no link de matemática, que eu dou aula de uma disciplina chamada Elementos Fundamentais de Matemática, na Unicamp. E, junto com esse procedimento, eu tenho um curso inteiro montado sobre o Processing. Apesar de que essas... O Processing, por ser um software gratuito, ele tem disponível uma série de... ferramentas, exemplos. É, tem o Open Processing, que é uma área de compartilhar, de se compartilhar dados. E, com isso, a gente pode aprender o processo, o Processing à distância. É, acredito que esse material que estamos disponibilizando deve ajudar bastante no desenvolvimento dos softwares que... Ou dos programas que vocês podem estar querendo executar. A gente está solicitando a execução de três exercícios no curso do Processing, mas a intenção é que, a partir daí, vocês se soltem e tenham essa ferramenta como uma ferramenta interessante para o desenvolvimento de várias atividades ligadas à fotografia, a vídeo, a desenho, a animação. Bom, é uma linguagem dinâmica que foi criada, inclusive, para artistas. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Além do Processing, a gente tem outras ferramentas que dialogam com essas interfaces. Entre elas, que a gente não vai entrar muito no mérito do projeto, mas é a Arduino, que é uma placa de entrada e saída de dados. E é mais ou menos o que a gente está trabalhando na ideia de sensores e atuadores, ou sejam, de componentes eletrônicos que permitem gerar diálogo com o computador. Então, a produção de interfaces acontece através dessas ferramentas. Então, bom curso para todos e agradeço a atenção. Tchau.